Meina catze weckt mich jeden tag um 5h auf Das finde ich so traurig Triste mesmo, galera. Você acordado pelo gato às 5h da manhã? Hey, Leute! Was geht ab? Hier ist Jüri von der Seite Deutsch mit Ravi Aqui é o Jüri da página Alemão com Ravi E hoje a gente vai falar sobre o verbo acordar Se você procurar esse verbo no dicionário vai achar duas versões para ele Aufwachen e Aufwecken Aufwecken Mas por que duas versões? O verbo acordar pode ser traduzido de dois jeitos diferentes em alemão E é só o contexto que vai dizer para a gente qual dos verbos usar Como assim, Jüri? Vamos imaginar a seguinte situação Você está falando sobre o seu dia a dia com alguém e quer falar sobre a hora em que você acorda Vamos dizer que você acorda às 7h, por exemplo Aí você pode dizer Ich wache um sieben auf Ich wache um sieben auf Agora vamos dizer que você tem uma missão na casa Você é quem acorda o seu irmão ou a sua irmã Que é aquela pessoa meio durminhoca e tal E para complementar a informação que você acabou de dar para a pessoa, você quer dizer Eu acordo às 7h e depois eu acordo meu irmão Ich wache um sieben auf, dann wecke ich meinen Bruder auf Ich wache um sieben auf, dann wecke ich meinen Bruder auf Deu para intuir a diferença desses dois verbos aqui? Basicamente, quando eu digo aufwache, eu não preciso de nenhum complemento Sou eu mesmo quem faz ação Então, ich wache auf é uma frase completa Agora, se eu disser Ich wache auf Um alemão pode te perguntar Wen? Quem? Quem? Quem é que você acorda? E a lógica é exatamente essa Para o verbo aufwecken, eu não vou ter que dar uma informação a mais Eu vou ter que dizer quem eu acordo Então, a frase completa aqui seria Ich wache meinen Bruder auf Ich wache meinen Bruder auf Então, a lógica é Se você acorda Aufwachen Se você acorda Alguém Aufwecken E é por isso que esse monstrinho aqui se chama Wecker em alemão Das ist ein Wecker Por quê? Porque é ele que te acorda Outra coisa que você talvez tenha notado É que esses verbos parece que eles se estilhaçam Que tem um pedacinho deles que vai lá para o final da nossa frase Aufwachen Acordar Mas a gente diz na frase Ich wache um sieben auf Ich wache um sieben auf Esse auf foi para lá no final Esses são os famosos verbos separáveis do alemão E a gente pode falar mais sobre eles numa outra dica Mas o que eu posso te dizer já é o seguinte Esse pedacinho que vai para o final A gente vai chamar de prefixo De prefix E se você tem dificuldade de entender isso Como assim prefixo que vai para o final Você pode seguir essa lógica Eu posso montar a minha frase fingindo que o verbo que eu estou usando É um verbo normal Que ele não se estilhaça Que ele não se separa Que ele não faz nada Vamos pegar o verbo aufwecken como exemplo Eu posso montar a seguinte frase Ich aufwecke meine Bura Ich aufwecke meine Bura Lembrando que essa frase está errada, tá? Só para vocês não ficarem dizendo depois Que o Yuri ensinou coisa errada em alemão A gente está usando ela como uma escada Para chegar na frase certa Depois que a sua frase estiver pronta Você pode pegar o pedacinho Que está no começo do verbo O prefixo Que no caso desse verbo aqui é auf E colocar ele no final da frase A última coisa mesmo, mesmo, mesmo Tipo antes do ponto final Então a gente vai ficar com a frase Ich wecke meine Bura auf Ich wecke meine Bura auf Agora vamos fazer um training A palavra para cedo em alemão é Frü 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 Como é que você pode dizer Eu acordo cedo? A primeira coisa que a gente tem que estabelecer É que verbo usar E nessa situação O nosso verbo vai ser o aufwachen Aufwachen Porque sou eu mesmo que acordo E aí a gente pode usar o macete Que eu acabei de te ensinar A gente finge que o verbo aufwachen É um verbo normal, não separável E diz Ich aufwache früh Ich aufwache früh Ich aufwache früh E aí a última coisa A gente pega o nosso prefixo auf E desloca ele para o fim da frase E fica com a frase correta agora Ich wache früh auf Ich wache früh auf Eu acordo cedo Agora outro teste Para dizer minha irmã em alemão Eu vou dizer meine Schwester Meine Schwester Então como eu posso dizer Eu acordo a minha irmã De novo, a gente pode fazer o macetinho e dizer Ich aufwache meine Schwester Ich aufwache meine Schwester E colocar o prefixo no final depois Ich wache meine Schwester auf Ich wache meine Schwester auf Das war's für heute, Leute Por hoje é só, pessoal Não esquece de dar uma olhada no conteúdo relacionado Mostrar a página para aquele amigo Para aquela amiga que está afim de aprender alemão E é claro, deixa aqui nos comentários para a gente Que eu quero saber Que horas você acorda E você tem que acordar alguém na sua casa? Como é que você diria isso em alemão? Tschüss und bis zum nächsten Video